Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Namastê, b***h. Hoje eu vim passear com a minha mama aqui na praia de Bondi, conhecida como Bondi Beach. Música Para os curiosos de plantão, nós acabamos de chegar em Bondi Beach, que é a praia de Bondi, e a minha mãe já está plantando. Ó, ó, ó. Não, mas eu tô... Tá voando. Eu tô, mas eu tô de acordo. Tá, claro que tá. Todo mundo de vestidinho assim, de shorts e tal, a única coisa que eu preciso é segurar pra mim. E, ó. Gente, que mar lindo, mar lindo. Era o que eu ia te perguntar, a primeira impressão. Lindo, lindo, lindo. Tá, o verde, tá, o azul, ventureza. Gente, muito lindo mesmo. Pra manter a dita da palavra, é encantada. Mas tá muito lindo. Mas por hora, a gente vai dar um passeio a andar e a gente vai falar as nossas impressões. Não a minha, tá? Minha mãe, sobre essa praia. Eu hoje vi também mais do que falar. E, ó, detalhe rápido. Se tiver lixo, não joga na praia. Tá vendo? Não tem lixeira. Isso aqui vermelho, já falei nos meus vídeos. Vermelho é de lixo normal, tá? E você fica um pouco encantado com essa vista linda da praia de Bondi. Tá vendo? Se não segurar o vestido, tá ferrado. Olha aí, ó. Não, não sou eu. Dá uma olhada. Pra onde a gente tá indo? É, pra piscina. Vai entrar? Ah, não. Eu não tenho preparada. Eu espero que você consiga ver. Eu nunca tinha visto isso antes aqui em Bondi, mas deve acontecer bastante. Muita água marinha. Algas, né? Algas marinhas. Muitas. Olha ali. Bom, vamos lá então. Vamos. Vamos conhecer a piscina. Olha que coisa mais linda. Olha a câmera pelada lá. Tá longe pelada. Ah, é. Tem uma pessoa fazendo topless. Acho que tá muito longe pra mostrar. Você não tem zoom? Não, nessa câmera não tem, mas é normal, viu? Olha, não. Tranquilo. Em outra ela tem um... Corpão. Corpão. Tem, mas é que fazer mesmo, ué. Que é bonita pra se mostrar essa frescura. Ela devia... Ah, desde que é permitido não é proibido? Não, não é. Não, não sou. Ó a peladona lá do topless. Será que dá pra ver? Acho que não, né? A amiga tá com um pouco de vergonha. Vamos lá. Tira a foto, ó. Olha a cena, olha a cena. Ela fica mais bonita. Tá descabelada. O que você tá achando no tempo de Sidney? Olha, tem hora que eu penso que eu tô em São Paulo, porque tá meio confuso. Você tem uma impressão que faz as quatro estações do ano num dia só. Mas hoje tá muito gostoso, né? Chegamos então na piscina. Chegamos na piscina. Vamos ver então juntos. Olha que feliz. Olha, tem outra, tem duas piscinas. Tem, tem. Uma de lá de cá e a outra. Nós vamos lá? Vamos, não chegar lá embaixo, mas vamos... Vamos fazer. É, de cima. Porque de cima a imagem é muito melhor, né? do que de baixo. Eu não sei se a minha mãe tem a mesma impressão, mas o que eu gosto das praias de Sidney é... A cor não é uma cor igual a que você encontra em qualquer centro urbano. Não é. Ai, gente, tá... É muito lindo. É muito bonito mesmo. A gente vê essa beleza da natureza aqui. Mas espero voltar preparada pra pegar a praia. E a gente vai voltar, na verdade, a gente vai passar no shopping. Porque aqui em Bondai também tem um shopping muito famoso. Mas é compra, né? Porque a dona Neuza não para de gastar. Ah, tá. E o que eu comprei até agora? Eu não comprei nada. Vocês estão vendo? Exército. Exército. E provavelmente alguma coisa aconteceu. Aqui sempre acontece alguma coisa. Mas é o que? No mar? Você diz? Não. Esse não é de resgate, mas por aqui sempre acontece algum problema, essa área. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, a gente andando pra Prédio Bondi, ao invés de estar curtindo a Prédio Bondi, a gente está aqui dentro de uma loja de descontos porque minha mãe adora fazer compra e ela fala que não. Não, eu não adoro fazer compra, eu gosto de olhar. Eu não entendi, o Biô entrou numa loja com a minha mãe. E assim, quer uma dica? Quer ficar pobre, sai com a minha mãe. Não, também não é tanto assim, eu só compro coisa em promoção, só em promoção, só em promoção. Promoção em dólar, tá? Então agora a gente está aqui bem pertinho da praia de Bondi, bem bonito, né? Bem bonito, bonito mesmo. Essa placa aqui. Aqui você não pode entrar na praia e nem aqui nada com bebida alcoólica. Não pode, é ilegal. Não pode, é ilegal. Se caso alguém insiste, chama pra eles, chamam a polícia e a pessoa tira. Então é uma praia que você pode entrar tranquilamente, não vai ter bêbado, te enchendo o saco. Mas não é só aqui, é qualquer praia na Austrália. Qualquer praia na Austrália, mas tudo bem, já é uma coisa ótima, né? Igual que nem no Brasil, né? Igual que nem. Não começa a falar mal da minha terra. Não tô falando mal, não tô falando mal, mas eu tô falando que é igualzinho no Brasil. No Brasil não se bebe nada alcoólico na praia, nunca. E na praia em lugar nenhum também, não é só lá no Rio Grande do Sul. Não, mas o povo aqui entorna, eles deixam a cara, aqui bebe muito mais do que no Brasil. Mas é em pub, tá? São aqueles marzinhos. Mas assim, algumas áreas, principalmente a gente tem mar, não pode. É, tá bom? Isso não. Um exemplo, né? Vamos fazer isso no Brasil, vai ser um pouco difícil, né? Mas tudo bem. O povo aqui não usa guarda-sol. Não usa mesmo. Qual é o problema que a gente tem na Austrália com o sol? É, problema do buraco, né? O buraco da camada de ozônio tá bem em cima da Austrália. Então, é o sol mais prejudicial, é o mais perigoso. Não, e outra, eles devem usar uma proteção solar bem alta, muito alta, porque você não vê a pessoa queimada, que nem a gente vê no Brasil, aquela pessoa que fica meia hora no horário que sai estorricada, toda manchada, um lugar queimado, outro não. Aqui não. As pessoas têm uma pele bonita. Deve ser o protetor solar. Só pode ser. Fator um milhão, né? Fator um milhão, porque, sei lá, olha, todo mundo sem guarda-sol. É verdade. Olha! Bom, então é isso. Eu espero, eu não, a gente espera que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, b****. Tchau! 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 Tchau!